E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade com a gameplay de Desmond World 3 e nesse vídeo nós vamos finalmente ir para o setor oeste e enfrentar a Taomon como eu estava querendo. E como vocês podem ver, meu patamão está na frente da equipe de novo porque o Agumon passou de nível de novo, ele foi para o nível 18, mas dessa vez a culpa foi minha, porque eu fiquei pegando alguns cards aí e enfrentando alguns cards de Mons e a culpa foi minha. Eu queria melhorar um pouco meu deck também, né? Já aproveitando que estava no setor sul, mas estamos de fato indo para o final dessa parte aqui. O Kate está aqui embaixo, vou falar com ele aqui para ver. Ginásio Legendário, o Seidmon vai ficar muito forte. Se não, quem treina lá já vai ficar invencível. Vamos ver qual é dessa... Ginásio Legendário que esse cara deve estar falando, nós vamos encontrar daqui a pouco. Não vamos subir lá ainda, e aqui é um buraco, eu estou perdidão aqui. E essa aqui é um Udmon que suga o seu HP. Vamos ver se um Mega Tornado vai servir. Ah, e eu tinha me enganado no último vídeo. Quando o patamão foi para o 17, o HP dele ficou mil mesmo. Tá bom, não foi ruim. Tá, agora eu vou mandar a mão do destino mesmo. Agora eu não vou pegar leve não. Toma aí. Ele vai atacar duas vezes. Não, ataca duas vezes não. Defende, cara. Isso deve servir. Dizem que vai acabar com ele, né? Eu só quero dar você aí para essa parte fraco desse jeito. Pô, não. Ainda não. Ah, não acredito. Diz que você está vivo, meu filho. Vai de novo. Ah, meu Deus. Agora, cá no chão. Viu? Você indo para essa parte aqui, aparece os inimigos bem mais chatos. E vão dar muito trabalho. E você tem que estar forte para enfrentar esses Udmons aqui. Mas como eu quero enfrentar o Tawmon, né? Eu tenho que ir desse jeito. Mas é o que? A vida. Mas vamos acabar com isso de uma vez. Vamos acabar logo com isso. Sorte que o meu pata-mão tem muito MP, então eu posso ficar usando o Mano Destino aqui direto. E vamos sair logo dessa parte aqui. Já experimentei um Udmons chato. Se não fosse por esse negócio de ficar pegando HP, ele não seria de nada não, bem? O Legendado que ele falou está bem ali aqui. Como eu ia mostrar para vocês agora, tem um Xamon aqui. Como eu sei que os meninos são machados, manda logo o Mano Destino. Vamos mandar logo o Mano Destino nesses bichos aí. O bichinho ainda resiste. Ai, ai. Um ebedezinho agora seria bem acalhado, né? Agora eu vou pegar a Malep. Ah, ele defendeu. Eu não acredito. E a vaca de novo. Só para deixar de ser imbecil. Ai, pata-mão. Vamos lá. Mega-tornado de novo. Já estou vendo como é que vai ficar o negócio aqui. Ih, adeus. Ih, até que deve dar um suspe bom. 91. Dá para treinar nele aqui. Se eu não me engano, deve ter mais opções de treino aqui. Tem uma contra dark tolerância. Que vai ser bom para o nosso algum bom. Porque ele tem que ficar com 130. Mas pelo que eu estou vendo, só acrescentou esse número de dark aqui. Não colocou as outras coisas. Como mais a gente for passando no jogo, a gente vai ver algumas opções muito interessantes. Que você vai poder aumentar HP, que vai ser muito bom para Tamon e essas coisas. E vamos logo aqui chamar o Submarimon. Vamos logo para o Setor Oeste e essas coisas. E eu vou voltar lá quando eu estiver no nível 20 com todos os meus Digimons. O que não vai levar muito tempo. Eita, eu me esqueci completamente como se controla esse negócio aqui. Tem que relembrar. Vamos lá, o Dolphimor apareceu. Eu mando o Megatornado. Vamos ver se esse bicho é forte. Ah, tá. Parece que a gente está tirando a mesma coisa um Megatornado para um Mamão do Destino. Ah, mas isso aqui não é tão forte não. Vamos botar o Megatornado aí. Vou o Megatornado para esse bicho morrer. Mas tudo bem. Tchau. Para os controles desse negócio é bem simples. Segura o Triângulo para o bicho andar. E quando aparece essa círcula assim, você solta o Triângulo para ele subir. Aí depois quando a gente chega a uma seta, está tudo perto do Triângulo de novo. É meio chatinho isso. Essa broca que ele tem na frente poderia ser usada simplesmente para furar o negócio. Mas eles não fizeram essa opção. Você tem que ficar pedrando o Triângulo para descer. E ficar esperando ele subir quando aparece o Destino no caminho. É meio chatinho fazer isso. Mas é melhor do que ficar andando por aí. E corta o maior caminho. Não sei se ele foi baixo lá. Sendo que você só pode também... Opa, tirou menos agora. O que aconteceu? Deve ser sido crítico aquele outro lá. Eita. O ataque dele é mais forte que a magia dele. É porque também são mais resistentes contra água. Então vai mão no destino mesmo, Felipe. Vai, mão no destino. Estou largando a mão de todos eles agora. Um pozinho, um pouquinho de HP só. Vai ataque normal agora. Toma. Ah não, ele despediu de novo. Caraca. Você está vendo que para ir para o centro-oeste, você tem que ter um pouco mais de velocidade. Os bichos estão começando a ficar mais rápido aqui. Vocês estão defendendo mais. Estão lembrando para morrer. Vocês estão vendo como você tem que estar para ir para o centro-oeste. E o nível que eu estou para o centro-oeste. O peixe está baixo. Mas eu estou indo lá para enfrentar a Taomão. E depois eu vou largar o pé de lá. E depois eu vou largar o pé de lá. Você tem que ter mais surpresas. A gente tem muito golfinho. E aqui chegamos. Chegamos no setor. Enfim. Chegamos no setor oeste. Sout Badland. Esse local aqui é meio deserto. Aqui esse setor é meio deserto. Aqui não. Sobe aqui, vem para cá, acredito que seja aqui para chegar no Easy Desert, o local que eu queria chegar agora A gente vai enfrentar o inimigo e depois dar um A subida, um ar em minha mão cara, eu vou dar tag porque ataque de um jeito contra esse cara não vai ser legal Eu vou ter que botar um ataque de fogo aqui, e é claro, eu perdi minha vez por causa disso Opa, meu agumou defendendo cara, agumou que é ruim de velocidade e o meu está defendendo Eita, para vocês verem como eu deixei esse peixe me agumou Poxa vida, espera um pouco mais, espera tanto assim Esse pouquinho aí, esperava mais, eita, vai ser difícil aqui hein, vou ter que mandar nova blast, tem jeito, vai nova blast então Compreensando o que é bom, diz que não, não ataca duas vezes Pelo menos eu evito com a velocidade que eu tenho de os caras atacarem duas vezes seguidas, vai ficar de um a um Posso dar longe na técnica Double Power Bem, se os CoolGreyMall e o War e o BlackWallGreyMall não ganharem essa técnica não vai ser necessário fazer isso Bem, vamos subindo, 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 subindo Agora descendo, deve ser mais ou menos para cá que deve estar o Pilt Oasis Perfeito, aqui, está aqui o Pilt Oasis Eu vou aproveitar e dar uma dormidinha porque eu gastei um pouco de MP com meu Patamon E agora vamos seguir a busca pela Taomon E agora vamos seguir a busca pela Taomon A Lisa está aqui de novo Porque estou aqui, é um segredo Mulheres sempre tem segredos Ah, eu também tenho muitos segredos, minha filha Mas tudo bem, você quer contar? Aqui estamos, aqui é o local onde se encontra a Taomon Not Badland Dolby Não sei se eu falei certo, mas tudo bem E aqui nós temos um Mammute Vamos ver se o meu Angemon dá conta dele Ele deve aguentar mais um ataque, eu suponho Como imaginei, ele aguentou mais um ataque Agora eu dou uma cura para ele aqui Eu posso atacar duas vezes, ele vai atacar de novo Eu vou ter que usar de novo Não, não, não Eu acredito que ele aguente mais um Ah, beleza, ta que duas vezes então Beleza, tira e queda Sempre disse a XP, boa XP Agora eu vou curar de novo Agora eu vou curar de novo E seguindo, hein Caos da Taomon Que deve estar Eu vou pegar esse CD aqui Power Charge Eu já tenho 99 Deixa eu ver Aqui Aqui Outro item Onde é que está Taomon E aparece um Tuskemon Eu sei que esse bicho é chato Então eu vou dar tag Vou pegar o Curma Amor agora Cês tão vendo Cês tão vendo a dificuldade que eu estou passando Nesse setor com O atual nível dos meus Digimon Cês tão vendo Esse setor aqui não tem que fazer a nossa Tem que estar forte pra vir pra cá Eu só vou Sentar a Taomon E meter o pé daqui Isso Ah, não acredito que ele defendeu a última Mas leva outra, hein Isso aí, leva outra Agora Agora é a hora de você Cair E hora de mais cura Tô perdendo muito tempo Só nesse vídeo de mãos forte que estão aparecendo por aqui Então nesse vídeo então Vamos só enfrentar a Taomon E pronto Não vai dar pra fazer mais coisa do que além disso não Energidisc Devo ter que subir aqui Eu me lembro que ela está lá pra baixo Um Goburimon Esse teste é forte Eu me imaginei Eu cheguei com pouco deles Eu me imaginei Devo aguentar mais um golpe dele Enquanto isso lá A minha base deve estar enchendo O que é bom Bem, eu sabia Eu quase não aguentei Não aguentei E vai dar mais um E eu defendo Isso aí Mais um Monodestino Mais um Monodestino aí Estou usando essa técnica Modo Isso, vai embora Daqui a pouco Daqui a pouco Meu patamar está no 18 Não aguentei Não aguentei Não aguentei Não aguentei Não aguentei Mas não aguentei Mas não aguentei Agora eu já sei Onde ela está Já sei Eu já me encontrei Bem para cá Vim para cá Venho para cá Vim para cá Está ali Viu Achamos a Talmon Está aqui Aqui Isso Achamos ela Finalmente Qualificado para pegar o seu DNA Beleza Vamos nessa O balão de patatas estava tanto esperando para acontecer Enfim vai acontecer Balão do destino E acaba com ela de uma vez Vamos ver como ela é forte Isso aqui vai ser complicado Deixa eu ver o nome dessa técnica O Hitsusen Não sei o que significa De certa forma Eu acredito que eu deva Ter que usar Algum meu DV Plug Mas ela não tira Mais do que eu imaginei Vamos lá Vamos continuar na mão do destino Primeira batalha que meu Batamão de alguma forma está encarando Vamos ver se ele dá conta do recado Só estou esperando a minha barra encher minha filha Que aí depois disso Você já era Que isso Manda Bo Hitsusen de novo E isso Traduzindo no anime Para português Foi como Está escrito como Escrita do destino Que botava o nome dessa técnica Mas eu duvido Que seja de fato Esse o nome Mas o Small Hill aqui Só para garantir Você atacar de novo Eu estava sabendo disso Bem Agora eu acredito Que deu Deu Blast Exatamente Deu Blast Agora ele vai desevoluir Para a forma Perfeita dele E aí está Holly Angemon A técnica dele Não deve fazer muito dano E ela fez Bo Hitsusen de novo A escrita do destino Como está no anime Mas eu realmente duvido Que seja isso Agora você Toma Portal do destino Não deve matar Na hora Porque essa técnica Quem mata na hora Mas vamos ver O dano que vai tirar Tirou Jansi 2 E ela mandou Isso de novo Não vai fazer Grande coisa Agora eu vou ter Que na primeira vez Eu vou usar Um pós-charge Não vai servir De muita coisa Essa desevolução Aqui não Mas um pós-charge Vamos lá Angemon É você Que vai ser Tu que vai derrotar Ela mesmo Eita Eita Não posso Ficar para ver Isso acabar E eu volto Para Angemon Que agora Eu vou de fato Bater um pouco Melhor nela Eu acho Mas é uma batalha Um pouco longa Porque eu quero Derrotar ela Com Angemon Isso Uma dessa aí Que é satiramento De mim Já está cansada Eu vou Goer mais uma vez E vamos ficar nessa Até alguém cair Alguém Até alguém cair Eita Meu patamor Vai cair Não deu para ele Então está bom Então Já que o patamor Não conseguiu Vamos chamar O reforço Aqui Vamos chamar O boladão Mas você viu Que ele aguentou bem Agora é a hora De você Dar adeus Vocês já Estendemos Essa batalha Por muito tempo Ele ficou com 300xp Para ele Todo de graça Prontinho Tá O Monfuz E foi derrotado Isso É Agora É só voltar No lado Falar com o Kai E nós vamos poder Ter a Renamon Na equipe Agora vamos meter O pé Desse setor Voltar Para o setor Central Leste E o Tudo que faz E aí A forma Que eu vou fazer Isso Vocês já vão Descobrir Tem um Itzinho Aqui 600 bits Nada mal Mais um Bicho aparece E temor Eu vou tentar Tarrando de novo Ele atacou De novo Ele atacou de novo Se não der Vai a briga mesmo Isso Festival de cura Aqui Rapaz Meu Deus Mas enfim Ganhamos Já em Datar o Mon Agora Para pegar O DNA Dos outros Dois Digmons Temos que Estar Com os níveis De todos Digmons Combinados No 60 Ou seja Vou levar Todos os Digmons Para o Nível 20 Agora Aí Eu vou Ficar Um pouco Mais Forte Pegando Esse caminho Que eu estou Fazendo Para vocês Vocês Vão Voltar Para Plug Cape Lá Para o Centro Central Que é Justamente Onde Eu quero Ir Agora Para Falar Com O Que Tem DNA Da Tal Mão Só Demoramos Um Pouco Nesse Vídeo Porque Eu Demorei Um Pouco Para A Tal Mão E Porque Eu Quis Devotar Para Para A Batalha Foi Um Pouco Demorada Mas Em termos De Preparação De A Chamar O Caminho Eu Estava Tudo Predecido O Que Eu Só Demorei Para Desse Detalhe Agora Você Pode Para Para Porque Eu Não Estava Me Preocupando Mais Pode Para 18 A Vontade Agora Eu Que Vai Para 18 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 19 20 20 20 20 21 22 21 22 23 23 24 24 24 Ai 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 Posso dar doge até que ele é logo igual e patamar por 18 Ótimo Agora vamos trocar a ordem Deixar meus irmãos no nível 20 Agora vai ser a coisa mais fácil do mundo Vai ser tiro e queda E enfim Chegamos Aqui estamos no setor central Plug Cape Como eu já tinha dito pra vocês Eu estava fazendo esse vídeo de uma forma bem rápida Mas não deu porque eu tive muitos Imprevistos no caminho Os inimigos do setor Chegamos realmente muito fortes Eu quis enfrentar tal Mal com o Angemon E essas coisas mas estamos chegando no fim Vou falar para aquele cara de novo que ele vai adicionar na mão da nossa equipe E o vídeo estará enfim terminado Vamos lá Ótimo Chegamos no Central Park E aparece um inimigo fracote E aparece um inimigo fracote para vir inimigo Cargo aqui Vamos apagiar Vou apagiar Eu vou apagiar Vamos apagiar equipe, agora eu vou levar meus irmãos todos para o nível 20 para pegar a forma perfeita deles, mas antes eu vou para um local que eu quero ir, chamado Ilha do Duelo, que é um local específico para a batalha de cartas, bem, vejo vocês em breve.